Dicas de Saúde com Dr. Marcelo Sandrinho Hoje é o Dia das Mães, um dia importantíssimo, um dia que é muito significativo, porque mãe é mãe, só isso basta, a gente não pode distrair em nenhum momento no respeito à figura da mulher, especialmente da figura das mães. Mãe é aquela que nos gestou, eu passei nove meses na barriga da minha mãe, tive problemas no parto, minha mãe suportou tudo, minha mãe foi submetida e eu nasci de fórceps, quantas pessoas hoje conhecem o fórceps? Poucas pessoas, mas eu saí de cara amassada e minha mãe deve ter sofrido muito, porque naquela época não tinha anestesia, mal tinha o éter e também não se usava larga, porque o éter era para grandes anestesias, a cidade que nós estávamos não tinha anestesista, tinha só um grande obstetra, que salvou a minha vida. Minha mãe me acompanhou, meu pai junto, mas a minha mãe é a minha mãe, ela já faleceu há muito tempo, mas é aquelas saudades, né? E vou confessar uma coisa de público para vocês, anos depois que minha mãe morreu, veja só como a consciente ou inconsciente da gente é de uma coisa complicada. Eu cheguei no meu consultório, que ainda era dentro do Hospital Santa Helena, às seis e pouco da manhã, como sempre, peguei o telefone e liguei para o telefone da minha mãe. Inconscientemente. A moça que trabalhava com ela, a quem nós doamos, né, uma pequena residência que a gente tinha nessa cidade, e doamos o telefone depois da morte da minha mãe, meu pai morreu antes, na hora que me atendeu achou que era algum problema, dona Cida. Eu falei, não, não, Cida, tudo bem, e aí, como é que está minha mãe? Na hora que a minha ficha caiu, eu falei, agora eu enlouqueci de vez, o que eu estou fazendo? Né? Porque a mãe está dentro da gente, está no nosso consciente e no nosso inconsciente, assim como o pai, a família. A mãe, ela é a célula mater de uma família. O pai foi tido durante um tempo como chefe, mas quantas famílias hoje não têm a figura masculina? A mãe está lá. A mãe é presente na educação. A mãe é completamente presente na saúde. Vivo falando que as mulheres vivem mais do que os homens, porque os homens são lenientes, eles não enxergam a importância de cuidar da saúde. Mas a mãe está lá. É só ir aqui no nosso hospital, nós estamos aqui no Santa Helena, no meu consultório, entrar aqui, vai vir a maternidade lotada. As mães lá para terem seus nenéns. Vamos às enfermarias. Você vai encontrar acompanhantes, a maioria dos acompanhantes, e que há as pessoas que trazem, né? Os seus filhos, seus netos, seus filhos, seu marido, seu ex-marido, até seu companheiro, a assistência médica é a mãe. A mãe é tudo de bom. A mãe é a mãe. E mais do que isso, na minha área, ela é importantíssima. As mães são as líderes. Muito obrigado por cuidar de nós. Sem antes, né? Temos que dizer, muito obrigado por ter nos gestado e ter nos encaminhado. É um prazer imenso e hoje eu honro a todas as mães em nome da minha mãe, que já foi. Dona Vera Beatriz, presente Sandrinho. Um abraço a todos. Queria ela aqui. Dicas de Saúde com Dr. Marcelo Sandrinho.